Olá pessoal, e hoje a vovó Margarete levou as netas Maria Alice e Maria Flor na praia. Que coisa bonita! A praia fica dentro do condomínio, isso pra mim é novidade, o resort fica dentro do condomínio onde a Virgínia mora realmente. É um condomínio que moram muitos famosos, inclusive o Neymar também mora nesse mesmo condomínio e a dona Margarete ficou visivelmente incomodada com o local, já que tá fazendo um tempo frio lá por Mangaratiba, a praia tava fria, a água tava gelada, não podia consumir no resort, as crianças queriam comer e ela visivelmente ficou bastante incomodada, levou Maria Alice e Maria Flor embora, viu? Tem muitas pessoas que não gostam muito do jeito da dona Margarete, inclusive no condomínio que ela mora ela é conhecida como bruxa pelas funcionárias, viu pessoal? Eu já ouvi algumas coisas da dona Margarete mas eu particularmente, pelo que eu acompanho e olha que eu acompanho diariamente, eu gosto bastante da dona Margarete nem Jesus agradou todo mundo, né pessoal? É difícil realmente a gente agradar a todos, mas eu acho ela uma avó, uma mãe excelente O que é que você pede sorrindo que eu não faço chorando, hein? Ah, é assim, tá um bonitão? Tá, né, né? Bye bye, coloquei meu pijama Tirar um cochilo Oba! Gente, hoje que eu vim conhecer a praia aqui e trazer as meninas Oi! Cadê você? Ué, cadê a filozinha que tá me chamando? Vem cá, vovó! E aqui, gente, olha, é um resort que tem ali dentro do condomínio e tem essa praia, tá vendo? Olha Mas a água tá tão fria Tão fria que tá E aqui também tá frio, né? Tem um solzinhozinho, mas frio Só pra continuar, ouvir barulho do mar Não dá isso, que pra nadar no banho, tá na água, não dá não Olha que lindo Oi Mas a piscina é quentinha? Você quer ir? Vai quentinho Você quer ir na piscina ou você quer ir no parquinho? Mais quentinho Tá, deve estar, né? Vamos lá, chamar a flor Vai quentar? Ih, a piscina é fria? A piscina Aí, por lá, tá mais quentinha Vem na areia, ó Vem, florzinha, brincar aqui, ó Cadê? Um pouquinho Cadê quentinho? Aqui, vamos brincar lá um pouquinho no parque? Olha lá o parque Ó Você quer? É o flamingo É o flamingo? Sim Linda Sabe tudo Flou, flou Diz que a piscina aqui é fria, gente Vamos assim Vamos sentar, mamãe Uai, mas Vamos, podemos Vamos Vamos Você quer comer alguma coisa? Sentar, sentar Tá, vamos sentar, então Vem, tia Rafa Sentar Vem, flor, flou Sentar Pra que que você quer isso? Porque eu quero o rema-rema Você quer o rema-rema? Sim O homem não tá aqui pra dar o rema-rema Pega aí pra mim, Eber, se for me pavô Não, tá com raiva Vambora Vamos entrar na piscina lá da casa Da nossa casa lá Que a piscina da nossa casa É quentinha, né? Vambora Bora, Maria Alice Bora Nós vamos embora porque a piscina aqui é fria O mar aqui é frio Tudo frio Vamos embora pra casa Porque a piscina é aquecida Lá a gente pode comer Aqui não pode Porque não posso consumir Eu tô querendo comprar o seu Mas não posso Então bora pra casa Você consegue levar minha bolsinha? Gente, vem aqui tomar sorvete Ó, Maria Alice tá aqui Olha o sorvete Sorri 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 Você tá a tomar sorvete? A ver A ver Descontar, viu? Não é fácil Ó Tá gostoso? O spider É o spider Spider girl O pai 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 Lembra aqui na fazendinha As ilhama Olha Olha Maria Alice Fala bem Olha o jumentinho Como é que o jumento faz? Como? Vai lá Corre Corre Olha lá Aquilo lá Vamos lá ver Olha a ovelhinha Olha a ovelhinha Maria Alice Tem medo de nada Olha Vai lá Flu Fluzinha Morde medo Aonde? Que planta? A senhora quase fez um círculo Ah já Opa Quer que eu peguei ela? Deixa ela ver lá Ó Vai lá ver a ovelhinha Vai amor Toma aí Dá aqui pra mim Bé Bé Quer ver o Bé Quer ver o Bé Bé Ai Fala Oi Bé Fala Oi Bé Oi Bé Oi que lindo Oi 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 gente Oi Flou Flou Oi Gomes Oi Oi Maria Alice Ali Elizabeth Ah Oi 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 80 Oi 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 Nossa, bonita Amei Odei Nossa senhora Faz um bico de beijo Olha isso aqui, bicho Pala italiana, mano Ai, big, big bom Quando tá grave, tem que comer muito Tem, não tem, Fê Tem que comer muito pra criança nascer grandona, né Claro, claro que sim Tem que tomar grande igual eu